Salve, salve nação! Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Dessa vez aqui vamos falar um pouco sobre o Gabigol. Será que o Gabigol consegue assumir a artilharia geral da Libertadores? Ele foi questionado sobre isso lá na Comebol, né? Num vídeo que ele fez para a própria instituição Comebol, que administra o futebol sul-americano. Flamengo fecha mais um patrocínio, é isso mesmo. Da onde vem o dinheiro do Flamengo, o Flamengo realiza mais um fechamento de contrato, patrocínio, que vai gerar os cofres do Flamengo na casa de 10 milhões de reais, né? Quer saber quem foi? Assiste até o final do vídeo, né? E também, né, a FERG, Federação do Rio de Janeiro de Futebol, definiu as datas para a decisão do Carioca, né? Entre Flamengo e Nova Iorque do Sul, já tem data definida e você vai acompanhar aqui, mas sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto e é nóis. Gabi, quero topo. Sobre a artilharia máxima da Libertadores na história. Acho possível, espero que isso aconteça, sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos, então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. Entrevista para a Comebol e aí tem mais do Gabigol. Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato. Não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão. Me chamou atenção nessa fala do Gabigol, não sei de vocês, que duas vezes ele fala com a possibilidade de deixar o Flamengo mesmo. Caso eu fique no Brasil, ou seja, ele está considerando trocar de time no Brasil. Mas eu acho que é isso. O que acontece com o Gabigol na sua visão? Eu estava pensando aqui. Várias vezes em que o Gabigol já tinha, não colocado no banco, não que ele foi colocado no banco, mas antes, desde a época lá de Rogério Ceni, de vez em quando ele era substituído, ainda era... E alguns atritos aconteceram, lembra? Ah, saía de cara feia, dava um chute no copinho, etc e tal. Agora ele está caladinho. Tempão na reserva, não está nem sendo substituído. Na reserva, muitos jogos, como um recente, não sei se foi o último. O último do Fluminense. Foi o último contra o Fluminense. Cinco substituições e ele não entrou e está quietinho. Aí tem um outro detalhe. No meio do ano, ele pode assinar com qualquer clube já, não é isso? É, pré-contrato. Um pré-contrato. Então, eu fico pensando, será que ele já está conformado e só esperando chegar a hora para ir embora? Dentro da realidade do Flamengo hoje... Não estou afirmando isso, estou perguntando. É, dentro da realidade do Flamengo hoje, ou Flamengo do Tite, ele perdeu espaço. É fato, o Tite gosta muito do Pedro e montou um time com a característica de procurar o Pedro. O time do Flamengo ataca de maneira diferente hoje, né? O Flamengo, ele busca muito... Não pode lutar para reconquistar? Pode lutar, mas assim, ele vai lutar contra uma barreira muito grande que é o estilo de jogo do time. Porque a característica dele é diferente. Ele não é o centroavante alto, referência de área. Ele é o jogador que sai da área, que volta para ajudar na construção. E o Tite gosta de alguém fixo. Dentro do que o Flamengo joga hoje, o Tite precisa de alguém fixo. E esse fixo não é o Gabigol. E ele não joga com dois. No período do Dorival, jogavam os dois. Eram dois homens na área. O Gabigol saindo um pouco mais, mas pisando na área o tempo inteiro. Na época do Jorge Jesus, ele se movimentava, mas ele era a principal referência de ataque. Não tinha o Pedro. Hoje o Pedro deu um passo adiante. Chegou um técnico que gosta muito do estilo do Pedro, que desenhou o time de uma maneira que não encaixa o Gabigol. E que também, porque o Gabigol vinha de uma temporada muito ruim ano passado, em que ele fez poucos gols, em que ele não estava conseguindo render, em que ele parecia em alguns momentos fora da melhor condição física. E o Pedro está fazendo o gol. É. Complicar ainda mais o Gabigol. Ele teve uma queda física e técnica. O time mudou, não foi só ele que perdeu o espaço. Se ele fizer essa análise, o Bruno Henrique também perdeu o espaço. Só que o Bruno Henrique parece mais disposto. E também as coisas conspiram mais para que o Bruno Henrique continue contribuindo. O Bruno Henrique ainda tem a... Não sei se a palavra é desculpa. Talvez a desculpa, assim, da lesão. Sem ser pejorativa, mas ele ainda tem a desculpa que ele teve uma grave lesão. O álibi. Como o álibi ficou muito tempo fora. É. E o Bruno Henrique entrega, vem entregando mais que o Gabigol. O Bruno Henrique, claro, não entrega no nível que já entregou, com aquelas tabelas maravilhosas, aquelas trocas de gols e assistências entre os dois. O Bruno Henrique era o vice-rei do Gabigol. Alguns até consideravam o Bruno Henrique melhor que o Gabigol nos grandes momentos do Gabigol. Mas é uma situação diferente. O Gabigol não reage. Ele não está mostrando reação. As poucas oportunidades que ele tem não são oportunidades para se justificar uma titularidade ou mesmo a continuidade das oportunidades. Ele está entregando muito pouco. Aí me parece uma fadiga dos metais aí, né? Só 28 anos o Gabigol. Isso é só. Tem muita lenha para queimar. Eu pensei a mesma coisa. Muita lenha para queimar. Tem um jogador com 28 anos, com a história, com a idolatria que tem no Flamengo, jogando num clube desse, estruturado, pagando em dia com essa torcida. Talvez seja um ano de trocar diários mesmo. Cai fisicamente? Tem pelo menos nem a dúzia de libertadores. E não recupera nunca? Tranquilamente. Já faz quanto tempo que o Gabigol caiu fisicamente? A última temporada foi bem abaixo. O ano inteiro, né? Na régua do Gabigol, que estava maravilhosa, estava alta. A última temporada do Flamengo foi bem abaixo. É, também. Não foi o Gabigol. O Flamengo foi bem abaixo. Todo mundo piorou de produção. O time não jogou bem. E ele caiu junto com o time. Mas ele precisa recuperar a melhor forma física. Você falou do último jogo contra o Fluminense. Ele não entra porque ele vinha de lesão. Inclusive, no outro jogo, ele não tinha nem ficado no banco. E ele treinou, parece que, um dia só na semana. Foi relacionado para o jogo, mas não estava na melhor condição física. Então, essa acho que é a principal questão do Gabigol. E eu insisto, assim, eu acho um desperdício o Flamengo perder o Gabigol. Porque ele é um patrimônio do clube. Ele é um ídolo gigantesco da torcida. Tem uma relação enorme com a torcida, sabe? Um carinho, de um amor por tudo que ele conquistou. Por ter feito gols decisivos em Libertadores. O Flamengo perder o Gabigol é um baque. Porque ele ainda é um jogador em idade para jogar muita bola. Está no auge, em termos de idade, para a carreira de um jogador. Deveria se fazer um esforço para tentar aproveitá-lo. Já falei aqui, é claro que, ao que parece, a gente precisa esperar um pouquinho mais. Mas não vai ser a opção do Flamengo de ter uma equipe alternativa para outras competições. Se ele tivesse uma sequência numa equipe que fosse alternativa hoje, ele poderia recuperar essa forma, fazer os gols e reencontrar o espaço dele dentro do Flamengo. Mas se for assim, jogando sempre com o time principal e com pouco espaço para os outros jogadores, o Flamengo corre o risco de perder um ídolo. E não se constrói um ídolo da noite para o dia. A relação do Flamengo com o Gabigol é muito forte. Você viu na tela que apareceu ali? Eu fiquei até surpreso porque eu não sabia que era tão negativo assim. Desde que o Tite chegou, o Gabigol só jogou um jogo inteiro. É muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco, mas já é uma bola cantada, né? Sim. As características do técnico Tite e do jogador Gabigol, elas não se encaixam. Elas não se encaixaram na seleção brasileira nem no melhor momento do Gabigol. Ó, de novo a tela, professor, dá uma olhada. É. Desde a estreia de Tite, o Tite chegou o quê? Foi em outubro, novembro? Por aí, né? É, por aí. 15 jogos, dois como titular. E aí tem os minutos, a média de meia hora por jogo, dois gols em 15 jogos. Só um jogo completo contra o Sampaio Correia. Um jogo recente. Contra o Sampaio Correia é campeonato estadual. Estadual é quando o Flamengo colocou um time alternativo. Ou seja... Ou sábado à tarde, nem tudo fez gol. O Tite até estava há muito tempo sem dar essa camisa para ele, né? Para um jogo. Deu para um jogo em que deu para vários também, porque não era o Flamengo. Não era o Flamengo que a gente tem em mente, né? Para as competições. A gente tem a agenda do Flamengo, o Flamengo que vai disputar a final do campeonato carioca com o Novo Iguaçu, e tem depois já os jogos da Libertadores da América. O primeiro jogo da Libertadores é entre os dois jogos com o Novo Iguaçu. É verdade. Aliás, isso vai acontecer para todos os estaduais, né? Quem estiver jogando final estadual vai ter que se dividir na primeira semana, que é no final de semana o primeiro jogo das finais dos estaduais, meio de semana Libertadores, no outro final de semana o segundo jogo dos estaduais. Ou seja, alguns times vão ter que se virar aí, porque tem viagem, quase todo mundo joga fora de casa. Entre o primeiro e o segundo jogo, o Flamengo então tem uma viagem longa para a Colômbia para enfrentar o Milionários em Bogotá. Isso talvez mexa, inclusive, com a final do campeonato carioca, porque esse jogo é numa terça-feira. Terça-feira em Bogotá não dá para jogar no domingo no Maracanã com o Novo Iguaçu. Vai ter que jogar pelo menos no sábado. O Grêmio, por exemplo, se passar para a final, não está definido ainda, vai a Bolívia, vai a La Paz no meio da semana, entre eventualmente um Grenal e outro, né? Porque a decisão ainda não está a porta. No ano passado, o Palmeiras, em função disso, já aconteceu da mesma forma, mandou um time em reserva para justamente La Paz jogar na ocasião com o Bolívia. Foi entre os dois jogos com o Água Santa. Com o Água Santa. E no primeiro jogo, o Palmeiras perdeu do Água Santa. Precisava, né? É possível que aconteça isso no sul. É possível. E deu certo, né? Que ele poupou os jogadores e depois devolveu com juros e correção a paulada no Água Santa. Ele foi campeão. Agora, o jogo lá na Bolívia, com o time em reserva, ele empatou ou perdeu? Perdeu. Ah, ele perdeu, é verdade. Perdeu para o Bolívia. Deixa eu voltar uma casinha no Gabigol e é rapidinho. Se tiver que terminar a história, que ela termine bem. Qual é a dificuldade que é imensa e gigante dos clubes brasileiros encerrarem ciclos? O Gabigol é um ídolo. É um ídolo da molecada, é um ídolo do clube, é um campeão da América. Gabigol, valeu, obrigado. Ou, da outra parte, vindo também. Flamengo, não dá mais para mim. Eu vou em frente. Eu vou adiante com a minha carreira. Que se saiba, que se consiga, de alguma forma, alcançar esse nível de maturidade, clube e atleta, para que não haja nenhum ruído. O Gabigol não quis isso, o Flamengo não me deu aquilo. Não precisa. Que seja digno. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Normalmente não é assim, Abel. Há uma dificuldade gigante na hora de dizer, valeu. O Flamengo fez isso bem com o Everton Ribeiro. Fez. Com o Everton Ribeiro. Com o Felipe Luiz. Tem o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, embora situações diferentes, né? Claro. O Felipe Luiz já é o ponto final mesmo. E o Rodrigo Caio tem aquela questão física. Quer dizer, de uma história recente, o Flamengo tem sabido fazer isso. Muito recente. Estou citando os três últimos casos aí. Mas já é um indício de que a coisa pode se encaminhar. Até porque é uma bola meio cantada, né, Lúcio? Quando você fala essa história, pode assinar com qualquer clube daqui a algum tempo. É sinal que as coisas também já estão se encaminhando. E antes da gente ouvir o Dela Cruz também falou... Que é uma belíssima história de fim de ciclo. Sim. E por que não acreditar que o Gabigol, mesmo tendo perdido espaço no Flamengo, virou reserva, está longe de ser aquele Gabigol, por que ele não pode recuperar o grande futebol dele em outro clube? Citamos o Luizão aqui. Não que o Luizão tenha caído muito, mas o Luizão teve sucesso, foi feliz no Corinthians. Teve sucesso, foi feliz no Vasco. No Palmeiras. Teve sucesso, foi feliz no Palmeiras. No São Paulo. No São Paulo, já mais velho, ele faz um gol na final da Inventadores. Intribuiu, importante. Não é? Pode. Sai emocionado. Eu lembro que eu estava no jogo. Ele sai emocionado. Depois de ter feito o gol, ele deixa o campo chorando quando é substituído naquela final contra o Atlético Paranaense. Foi isso? Isso. Então, por que o Gabigol, de repente, está mal no Flamengo, não pode renascer, sei lá, no Grêmio, no Internacional, no Corinthians, que já demonstrou o interesse, ou em qualquer outro grande clube? Claro que pode. Está certíssimo. Claro que pode. Agora, talvez o problema esteja em mim. É que eu sou o último romântico do futebol. Como é que é a musiquinha? Talvez eu seja o último romântico. Porque, assim, na minha cabeça, o Gabigol, isso tem sido falado, assim, muita gente considera ele o maior ídolo do Flamengo depois do Zico. Depois do Zico, na cronologia. Na cronologia, né? Na era pós-Zico, talvez ele seja o maior ídolo do Flamengo. Ele ganhou duas libertadores fazendo gols decisivos, fazendo os gols desses títulos para o Flamengo. Isso é muito grande para você permitir que ele vá para outro clube. Sabe, eu acho que, assim, na minha cabeça de romântico, o ideal é que ele permaneça no Flamengo, que ele dê a volta por cima, que ele tenha capacidade de dar a volta por cima dentro do Flamengo mesmo. E continuar sendo um jogador que permaneça o resto da vida no Flamengo e possa encerrar a carreira como uma grande referência, conquistar outros títulos pelo clube. O Flamengo vai estar sempre disputando títulos e aparecer de forma decisiva. Então, na minha cabeça romântica, e eu acho que muito torcedor pensa assim também, poxa, meu ídolo, de repente, vai estar jogando no adversário, vai fazer gol em mim. Ah, se as partes querem, se as partes, né? Se o clube internamente, lá no seu rinhom, como dizem os argentinos, quer isso aí. Até porque, assim, a gente sabe, né? A perspectiva é excelente do Tite no Flamengo. Mas nada é garantido. A gente não sabe até quando o Tite vai ficar no Flamengo. Aí, ano que vem, o Tite vai embora... E não tem mais o Gabigol. Aí, ah, não, o Gabigol foi embora porque o Tite não estava encaixando ali no time. Mas aí chega um outro técnico, um dia, sei lá, volta o Jorge Jesus. Pô, quero o Gabigol. E cadê? Ah, é um risco que se corta. Está no Corinthians, como foi verdadecendo. Seriamente. Entendeu? Eu acho que esse tipo de jogador, ele não é um qualquer na história do Flamengo. Eu acho que o peso tem que ser colocado assim. Ah, você falou do Everton Ribeiro. O Everton, legal. O Everton foi um jogador importante para o Flamengo. Muito importante. Nesse período recente de conquistas. Mas ele não representa para a torcida do Flamengo o que representa o Gabigol. Eu acho que essa é a diferença. O Gabigol tem um peso muito grande. Um peso emocional, um peso de identificação acima de tudo. Para ficar encostado no banco? Você quer que ele continue? Para, de repente, estar no Maracanã fazendo gol para outro time. Em cima do Flamengo. Mas se ele não está jogando no Flamengo... É dar tempo ao tempo. Agora, eu entendo que essa ideia passe por ele. Você tem que se colocar na cabeça do jogador também. Sim. Ele quer jogar, né? Ele quer jogar bola. Claro que ele quer jogar bola. Então. Mas eu acho que seria bom que ele pudesse continuar tentando jogar no Flamengo. Atenção! Eugênio Leal, temos informação. Vitória Leite conosco ao vivo para trazer... Após mais uma declaração de Gabigol, né? Gabigol deu uma entrevista à Comebol, né? Durante o sorteio da Libertadores. Ele deu uma entrevista à TV da própria instituição Comebol, né? Que administra a Libertadores, né? Ou o futebol sul-americano. E ele foi perguntado sobre alguns temas, né? Principalmente sobre artilaria da competição, né? Se ele conseguiria chegar ao topo dessa competição e ser o artilheiro, né? Do Brasil, ele já é o maior artilheiro. Mas se conseguiria chegar na artilharia máxima. E olha o que ele falou. Será que é polêmica ou não, né? Vou deixar o seu critério, né? Então, será que o Gabigol já está cavando sua saída do Flamengo? Então, vamos dar uma olhada aqui bem rapidinho. Calma aí. Lembrando que o Gabigol tem 31 gols, né? Na Libertadores. 30 pelo Flamengo e 1 pelo Santos, né? O Gabigol está na quarta posição com 31 gols. E o primeiro tem 56, né? Cadê, cadê? Aqui, ó. Questionado se a vice-liderança geral da Libertadores é uma meta alcançável já para a Libertadores de 2024. O Gabigol disse que está certo que sim. Mas deixa claro que precisa de mais oportunidades. Na atual temporada foi titular apenas duas vezes, né? Já o ano passado não começou nenhuma partida como titular. Ponto. Abre aspas aqui. Acho possível. Espero que isso aconteça. Sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos. Na verdade, faço 28 somente em agosto, né? Então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente, né? Disse em uma entrevista gravada, dia de contenta, uma parada assim, da Libertadores. Será que o Gabigol já está cavando uma saída ou ele já aceita se transferir para outro clube aqui no Brasil? Outro ponto aqui também envolvendo o Gabigol, né? Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato com o Flamengo, né? Não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Então, caso eu fique no Brasil, ele já está pensando em trocar de time, né? Caso ele não renove com o Flamengo, ele deve ir para outro time, né? Tudo é uma questão de adaptação. De poder jogar junto com o time. De poder chegar o mais longe possível, né? Sempre a meta é ser campeão. Eu acho que é isso, né? É um time bom. É para ser campeão. Então, prosseguiu o Gabigol, que tem contato com o Flamengo, até dezembro, né? Então, sobra a tentativa dele ser o goleador da Libertadores pela terceira vez. Consiguiu em 2019 e 2021. E o Gabigol insistiu que precisa de mais de minutos, né? Porém, tratou de colocar as metas coletivas em primeiro plano. Cabe aspas para o Gabigol novamente, né? Acho que tudo isso vem ao natural. Claro que é quando você chega perto de metas individuais e fica feliz. Mas creio que precisa muito do coletivo. Nunca fiz nada sozinho. Tem como também, né? Por isso tem 11. Espero que o time esteja bem. Para poder fazer gols em finais, a gente tem que chegar lá. Para eu ser artilheiro, tenho que jogar o maior número de jogos possível. Uma coisa que não está acontecendo porque ele é reserva, né? Acho que é uma coisa a levar a outra. O importante mesmo é que o time está bem e fazer um bom campeonato. Eu acho que aqui tem outros pontos aí. Sobre Flamengo, carreira dele. Acho que não precisa de ler, não. E a Fergie, enfim, confirmou a data da final do Carioca, né? Será no dia 30, um sábado. E na próxima vez, no jogo de volta, será no dia 7, um domingo, né? 7 de abril, um domingo. Então esses são os jogos, né? Flamengo fecha mais um patrocínio. É isso mesmo. O Flamengo acaba de fechar mais um patrocínio. E o patrocínio dessa vez é a empresa Zé Delivery de Bebidas, né? Então a empresa estampará os meiões, né? As meias do Flamengo. E deve custar aí na faixa de 10 milhões de reais até o final do ano. Então o Flamengo não bobeia e fecha com mais um patrocinador até o final do ano, né? E aqui, envolvendo a seleção brasileira, né? Essa é a provável escalação do Brasil, do Flamengo, do Brasil para o amistoso diante da Inglaterra. É isso mesmo. Inglaterra e Flamengo. Inglaterra e Flamengo. Inglaterra e Brasil, sábado. E esse é o provável Brasil para enfrentar a Inglaterra no Wembley. Pento ou Rafael, Ian Couto, Beraldo, Murilo ou Bremer, Ayrton Lucas, ele é de titular, né? Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo Hendrick ou Richarls e Vinícius Júnior. Pô, esse sistema defensivo aqui do Brasil, meu Deus, meu Deus. E mais deixa de opinião aí. E tamo junto, hein? Obrigado.